Música Olha, querendo comprar um veículo seminovo com procedência, passa aqui na central do carro que o Alan vai encontrar o carro que você precisa, você está querendo Isso mesmo, além de eu encontrar o veículo, eu encontrarei um carro de altíssima qualidade 100% procedência e lembrando, os melhores preços e a supervalorização do seu usado aqui na central do carro acontece, por isso não perde tempo, venha correndo para cá Maravilha, vamos começar com o i30 E 32.010, um carro impecável, super conservado, sem detalhe, baixíssima quilometragem, valor 41.900 reais Tem um Citroën muito novinho Impecável, Giovanni, um carro por 23.900 reais, 1.4 flex, completíssimo, por isso não perca tempo, venha correndo para cá 2.010, esse Corolla está lindo demais Lindo Corolla, um carro de única dona, impecável, tirado na nossa cidade de Bauru, baixa quilometragem e sem detalhe Preço, 46.900 reais Muito bem, a gente está aqui no AutoFest Exatamente, o nosso telefone é o 3237-3525 Central do carro Porque aqui, o nosso maior patrimônio é você Vem!